Muito bem pessoal, agora na última live a gente parou na primeira parte do nosso business plan que era criar um mix comercial, calcular os equipamentos que a gente precisa para criar nossos produtos, quantidades de cada equipamento e o preço de cada um para ter um orçamento final do que será o nosso negócio. Agora vamos continuando com nossos com o nosso business plan para ver primeiro onde vamos a parar com o nosso orçamento e depois vamos fazer uma previsão de vendas, lembrando que veremos para que sirva aquela parte do nosso business plan, lembrando que será uma previsão, mas mais que nada servirá para entender como terá que ir a nossa loja, porque infelizmente previsões não tem como fazer, ou seja, não podemos saber exatamente como irá a nossa loja, mas veremos na parte de previsão de vendas, como funciona aquela parte da planilha e como terámos que analisar aquela parte. Ok? Então, estamos aqui, apertamos em inicio, lembrando que essa planilha se encontra já dentro do nosso curso sobre em segredo com todo o tutorial de como usar ela. Então, volto em inicio e vou em previsão de custo. Como podem ver, aqui já foi calculado o custo do nosso equipamento e agora vamos calculando mais mais coisas. Como podem ver, aqui temos bens materiais, bens imateriais. Ok? Então, nos bens materiais temos as obras, acessórios de produção de atendimento, que são cubas, balde, espátulas, foie, facas, pires, se queremos abrir uma... Também queremos colocar a cafeteria, terá pires, terá xícaras, terá todas essas coagulheres, tudo isso. Mobiliário, estamos falando de mesas e cadeiras, se prevemos de colocar mesas e cadeiras. Decoração, que pode ser uma foto, pode ser uma arte na frente do balcão, pode ser, sei lá, uma planta dentro da nossa sorveteria. Estoque de partida, ar-condicionado. Depois, como podem ver, aqui embaixo, temos algumas celdas vazias para colocar outras coisas. Temos que colocar mais ítems. Ok? E depois, aqui do lado direito, temos a parte imaterial, que é o aluguel, o depósito de dois meses, abertura firma, luva, agora vamos falar também um pouco sobre essa questão de luva, projeto técnico, abertura contra energia, alvará, vigilância sanitária, publicidade e consultoria. Agora, começaremos pelas obras. Suponemos que estamos fazendo uma loja de uns 60 metros quadrados, mais ou menos, que já é a parte que, digamos, importante, interessante, digamos, é um tamanho bom para abrir uma sorveteria. Eu aconselho o mínimo de uns 60 metros, especialmente se temos a cozinha, o laboratório dentro da nossa sorveteria. Agora, se o laboratório é a parte, já podemos pensar de pegar uma loja um pouco menor, que não seja de 60 metros, mais de 40 metros, para gastar um pouco menos. Mas, repito, se temos também um laboratório de produção dentro da nossa loja, mínimo uns 70 metros quadrados. Muitas vezes me perguntam quanto tem que ser o laboratório, e posso dizer que já trabalhei em laboratório de 12 metros quadrados. São muitos pequenos, mas, se o espaço que temos à disposição é 12 metros, podemos fazer também 12 metros quadrados. Mas, eu aconselho de 18 metros para cima. O que é isso? Dependendo depois, repito, se temos espaço suficiente para fazer um laboratório de 18 metros. Agora, eu calcularei de obras, quando falamos de obras, falamos de encanamento, impianto eléctrico, se é lá, piso, tetto, todas essas coisas, no? Eu colocarei mil reais ao metro quadro, mais ou menos, como um preço médio. Então, total de obras, 60 mil reais. Depois, acessórios de produção e atendimento, repito, entre foie, balde, xícaras e tudo isso, 20 mil reais. Mobiliário, suponemos que colocaremos, não sei, 6 jogos de mesas e cadeiras, ou seja, cada mesa 4 cadeiras, calculando, mais ou menos, um preço de mil reais cada jogo, que pode ser mais ou pode ser menos, mas calculando um preço de mil reais cada jogo de mesas e cadeiras, são mais 6 mil reais. Depois, decoração, suponemos que vamos fazer uma arte, uma foto, ou qualquer coisa, vou colocar 5 mil reais de decoração, repito, esses são todos os preços que podem subir ou baixar, lembrando que um plano de negócio é algo que é em movimento, que se mexe. E estoque de partida, estoque de partida é leite, creme de leite, açúcar, cacao, pasta de pistachio, pasta de avellar, todas essas coisas, e colocar 15 mil reais como estoque de partida, lembrando que esses 15 mil reais servirão para fazer um estoque que durará, não, um dia, durará já bastante tempo, dextrosis, saccarosi, maltodestrini, todos esses produtos. Ar-condicionado, calculando um ar-condicionado dentro do laboratorio, e dois ar-condicionado na parte venda. Vou colocar 10 mil reais, e repito, aqui, se vocês, não, depois tiveram algum item, que não foi mencionado nesse plano de negócio, podem colocar aqui embaixo. E, pois, suponemos que nossa loja custa 2.500 reais por mês, então, são 5 mil reais de depósito para alugar nossa loja, e 2.500 reais o primeiro mês. Lembrando que, em muitos casos, esses 2.500 reais, às vezes, dependendo da contratação com o dono da loja, às vezes, podemos até pegar de carencia, podemos pegar um mês, dois meses de carencia para fazer as obras, isso dependerá depois do proprietário. Abertura firma, 1.500 reais. Luva. Agora, digamos, esses são casos particulares. Por quê? Porque, na maioria dos casos, não se paga luva, a menos que não estou comprando outra loja já feita, mas, se não, na maioria dos casos, não se paga luva. Mas, em alguns casos, em zonas muito particulares, mesmo que a loja está fechada, se paga luva. Então, nesse caso, colocaremos o preço da luva que a gente pagou aí dentro. E depois temos o projeto técnico, que é, temos que contratar um arquiteto para fazer um projeto técnico, mais ou menos, falamos de uns 10 mil reais. Agora, abertura conta energia. Esse é um conselho que dou para todo mundo, por quê? Porque, uma sorveteria precisa, pelo menos, pelo menos, de uns 20 quilowattios, porque, entre produtora, vitrine, todos os motores que temos dentro da nossa loja, digamos, temos um assorbimento de energia bastante elevado. Às vezes, às vezes, depende de cidade, depende de muitas coisas. Às vezes, na loja que vamos alugar, não temos essa potência, não temos esses, pelo menos, repito, pelo menos 20 quilowattios. Então, temos que ir na empresa de energia para fazer uma ampliação da potência da nossa loja. E, em alguns casos, se paga, em outros casos, não se paga. Eu não colocarei nada aqui, mas aconselho a todo mundo, até antes de pegar a loja, de ir na empresa fornecedora de energia e perguntar se naquela loja pode ser feito um ampliamento, porque, às vezes, não pode ser feito, e quanto custa fazer esse ampliamento, se tem um custo. Alvará. Alvará é o quê? Visto que, por exemplo, suponemos que na frente da loja, a nossa loja tem um pequeno espaço para colocar as mesas e as cadeiras, normalmente a Prefeitura pide um alvará de funcionamento, que temos que pagar para colocar as nossas mesas e as cadeiras. Eu colocarei R$1.500. Vigilância sanitária. Agora, vigilância sanitária não se paga, em um sentido, quando vem a vigilância sanitária, não é que temos que pagar eles, não, porque entraram na nossa loja. Mas, eu aconselho a todo mundo de contratar uma empresa que se ocupe dessa parte, porque é uma parte um pouco delicada, são muitos detalhes, às vezes, leis novas que saíram faz pouco, e, ademais, quando se contrata uma empresa, digamos que, quando tem que falar com vigilância sanitária, essa gente se conhece entre eles e nos ajuda bastante. Ademais, fazer um contrato com uma dessas empresas custará uns R$2.000 por ano. não é uma quantia muito elevada. Publicidade. Suponemos que vamos fazer, sei lá, panfletos, ou vamos fazer uma campanha Facebook ou Instagram, para anunciar a nossa sorveteria, que vamos abrir e tudo. Calcularé, não sei, R$1.500 de publicidade. Consultoria, que é consultoria? Por exemplo, já ter participado a um curso de sorveteria faz parte do custo de consultoria. Outra coisa, por exemplo, ah, disse, comprei o curso online da Projeto Gelato, tem um custo e esse custo entra na consultoria. Então, eu colocarei R$2.000 de consultoria. Então, temos chegado em um total de R$252.800. Isso é, mais ou menos, o que precisaremos para abrir nossa sorveteria. Repito, esses números podem aumentar ou podem diminuir, dependendo do que vamos comprando. Novo, usado. Sim, muitas vezes dizem, ah, obra eu faço porque, sei lá, meu primo, meu cunhado tem uma empresa, me faz um preço particular, então isso pode baixar. Ok? Então, tudo pode baixar, mas tudo pode aumentar. Mas, suponemos que, feitas as nossas contas, temos chegado em um total de custo de R$252.800. Agora, aqui temos duas formas de recaudar nosso dinheiro. Aqui está escrito empréstimo, eu sei que é empréstimo, mas depois irei a trocar essa coisa. Suponemos, empréstimo, se a gente pega um dinheiro emprestado do banco, aqui colocaremos a quantidade de dinheiro emprestado, mas suponemos que trabalharemos com o nosso capital. Ou seja, temos R$252.000,00 e R$800.000,00 no nosso bolso. Então, trabalharemos somente com o nosso capital. Outra coisa muito importante, se temos exatamente R$252.000,00 no bolso, podemos abrir nossa sorveteria? Não. Não, por quê? Porque temos que calcular pelo menos, pelo menos R$30.000,00 de capital de giro. Então, na verdade, precisaremos de R$30.000,00 a mais aqui. Por quê? Porque no começo, não podemos esperar que abrimos e vamos ter uma fila fora, esperando a gente que abra. Então, no começo, teremos um pouco de dificuldades e mesmo assim temos que pagar os fornecedores, conta de energia, conta de água, conta da quilo e conta do outro. Então, lembre-se que, uma vez chegado ao total de custo, calculem pelo menos R$30.000,00 a mais que vocês precisarão como capital de giro. Agora, depois, parcela empréstimo e amortização de capital próprio. No caso, parcela empréstimo, não vou colocar nada. É claro que se eu tivesse pegado R$100.000,00, aqui colocava R$100.000,00, e se eu pagava em 24 meses, aqui colocava R$24,00, ok? E na amortização de capital próprio vou colocar a quantia de, digamos, uma previsão, em quantos meses eu terei o retorno do meu investimento. Eu tenho que fazer uma estimativa, uma previsão. Agora, eu aconselho mais ou menos de calcular 12 meses cada R$100.000,00, mais ou menos, ok? Então, cada mês, R$10.000,00,00 de retorno do investimento. Aqui temos R$252.000,00, eu colocarei 25 meses, ok? Lembrando que essa é uma previsão, pode aumentar ou pode diminuir. Mas, eu repito, aconselho de calcular mais ou menos R$10.000,00,00 por mês de retorno do investimento. Agora, voltamos, uma vez que temos feito todos os nossos cálculos, voltamos no início e vamos na última parte do nosso business plan, ou seja, avaliação de custos anuais. Como podem ver, aqui temos várias tabelas e vamos ver para que servem essas tabelas. Como podem ver, nossa planilha já calculou o quê? Os 12 meses de aluguel, essa avaliação é feita base anual, então, ele já calculou os 12 meses de aluguel, já calculou o retorno de investimento, que aqui é chamado de amortamento, ele já calculou o retorno de investimento em 12 meses, obviamente, isso é por ano, anual, e veremos que aqui temos algumas células que podemos mexer e outras que não podemos mexer, porque tem operações aqui dentro. Toda a parte, custo fixo, que quer dizer, o custo que abro ou não abro, eu terei que pagar, são custos que são independentes do meu faturamento, faturo ou não faturo, abro ou não abro, eu terei que pagar esses custos. Agora, os custos variáveis, obviamente, variam em função do nosso faturamento, ok? por isso, eu devido, digamos, essa parte em dois custos. Custos variáveis, como podem ver, não podemos mexer nas células, por quê? Porque a planilha calcula em automático, calcula, baseado em estadísticas que temos anuais sobre sorveterias, nossa planilha, então, vai fazendo todos os cálculos de matérias-primas, embalagem, gastos energéticos, imposto, manutenção, salário funcionário, publicidade, se a gente quer, digamos, colocar, bom, aconselhamos sempre colocar um dinheiro em redes sociais, Facebook, Instagram, e toda essa coisa, outras despesas de taxa de cartão. como podem ver, aqui temos, repito, várias tabelas que teremos que preencher. Agora, aqui temos previsão cliente, baseado no quê? Suponemos que moramos em uma cidade de 100 mil pessoas, ok? Dizendo a população da nossa cidade ou do nosso bairro, é claro, que quando vamos colocar uma, aqui, em população, previsão cliente, e suponemos que temos, abrimos em São Paulo, eu não vou colocar 22 milhões de pessoas aqui dentro, colocarei, mais ou menos, as pessoas que moram no bairro, que eu estou abrindo a minha loja, ok? Então, suponemos, repito, que estamos abrindo em uma cidade com 100 mil habitantes. Agora, porcentagem, que quer dizer isso? Baseado na nossa população, quantas, na nossa visão, na nossa previsão, quantas pessoas terão poder aquisitivo para comprar nosso produto, interesse em comprar o nosso produto, não? Todo mundo compra, gosta de sorvete, por exemplo. Então, baseado, mais ou menos, em uma ideia de pessoas que podem entrar, clientes que podem entrar durante toda a temporada na nossa loja, digamos, temos que estrair uma porcentagem, ou seja, de 100 mil pessoas, quantos entrarão? 10% delas, 15%, 20%, 30%, 50%, 100%, 100 mil, em todo um ano, entrarão na minha loja? Agora, obviamente, temos que fazer uma previsão um pouco realística. Ademais, veremos que essa parte da planilha, repito, não é que nos dirá a sua loja irá dessa forma, não, ela serve para entender como terá aqui na nossa loja, ela serve para fazer uma previsão, está vendo aqui o break-even point, essa parte, break-even point, não? O break-even point é praticamente o ponto zero, eu quero que, preencendo todos esses dados agora, o meu break-even point chegue em zero, que quer dizer zero? Quer dizer que não estou nem ganhando nem perdendo, antes de colocar porcentagem, esquecido, temos que colocar alguns itens aqui, salário socio, salário socio, existe socio investidor e socio trabalhador, ok? Então, um socio investidor é aquela pessoa que nos fala, olha, quero entrar em sociedade com você, ci dá de 250 mil, ti dá 100 mil reais, suponemos que se calcule se ela é o 25%, 30% do investimento, essa pessoa não trabalhará dentro da sua loja, então, não receberá um salário, mas, ao final do ano, se tiver lucro, ele perceberá a porcentagem que foi contratada no começo da sociedade, não, diz, oh, 100 mil reais é o 25%, então, se tiver lucro, ele pegará o 25% do lucro, se tiver lucro, ok? Agora, existe, em vez, o socio trabalhador, que é aquela pessoa que, ademais de colocar dinheiro na própria empresa, também trabalha naquela empresa e vive naquela empresa, então, é o seu salário, o salário que você precisa para viver. É claro que não colocarei salário socio 20 mil reais, não? Deverão colocar aqui dentro, digamos, um salário justo para você viver, para pagar seu aluguel e esse salário, esse é um erro que se faz muitas vezes, esse dinheiro que vocês estão pegando, não é o retorno de investimento. O retorno de investimento quer dizer que, naqueles 25 meses que a gente tem calculado, o dinheiro voltará no nosso banco, ou seja, aqueles 255 mil reais que eu coloquei na minha empresa, voltará no meu banco e esse não é o dinheiro que voltará no seu banco, porque é o dinheiro que você gastará para viver. Então, não é um retorno, não calcule o seu salário como um retorno de investimento, é um erro. Ok? Então, eu colocarei como salário socio, 5 mil reais por mês, então, 60 mil reais por ano. Depois, contador, 12 mil reais por ano, temos que contratar um contador. Seguro, se queremos fazer um seguro, um seguro se falta energia, um seguro se pega fogo 5 mil reais por ano, eu colocarei 2 mil e 500 reais. Empréstimo, se a gente tivesse preenchido aquela parte, aqui seguramente tinha um número, agora não tem nada, porque a gente falou que não vai pagar nenhum dinheiro emprestado, e impostos, quando falamos de impostos fixos, estamos falando daqueles alvarai, por exemplo, que se paga da Prefeitura, porque, repito, existe imposto variável, por isso, a gente também tem imposto do outro lado, que é, por exemplo, o simple nacional, o simple nacional varia em função de quanto faturamos, existe imposto fixo, aquele imposto que você abre ou não abre, fatura ou não fatura, você terá que pagar, e, eu colocarei 1.500 reais, que é o imposto que tenho que pagar, que ele alvarai, que tenho que pagar para, digamos, a Prefeitura, publicidade, suponemos, publicidade fixa, qual é? Dizemos, eu contratto uma empresa que se ocupará de Facebook, Instagram, colocará uma foto, essas coisas, vou colocar 1.000 reais por mês, então, 2.000 reais por ano, por essa empresa. Repito, toda essa parte direita será a planilha que irá calculando, veremos que, aos poucos, iremos introduzindo o número nessa planilha e ela irá calculando toda a parte direita. Então, já temos uma primeira parte de nossa avaliação de custos, como podem ver, temos chegado em 239.000 reais, obviamente, aqui está em vermelho, por quê? Porque ainda não temos colocado os demais números. Então, voltando à nossa população, eu vou fazer uma previsão que o 20% da população entrará na minha loja. Isso que quer dizer? Tickets anuais 20.000 reais. Aliás, vou colocar 15. 15%. 15.000 tickets, cuidado, eu falei de população, eu falei de pessoas que entraram aí dentro, mas na verdade, depois, ele transforma isso em tickets. Lembrando que um ticket, no, não equivale a uma pessoa, ok? um ticket pode ser três pessoas, quatro, uma, oito, dez, dependerão depois de quantas pessoas entrará a uma mesa, uma família com quatro, cinco pessoas, será um ticket só. Então, baseado em 15.000 tickets anuais, aqui já, vamos ver, nos dará uma quantidade de tickets diários, agora está dando 41, mas temos que preencher antes esses dias de trabalho, mas voltamos na parte superior, como podem ver, ele já calcula quanta casquinha pequena, quanta média, quanta casquinha grande, quantos sorvetes para levar, agora sorvete produzido está dando 1.500 quilos, mas veremos que isso aumentará. Então, todo, ademais, repito, todos esses números são baseados em estatísticas de vendas de sorveterias, ok? Agora, na parte verde, vamos colocar quantos sorvetes, no? Quantos sorvetes vamos colocar numa casquinha pequena? 80 gramas, 90, 100, 120, 130, eu colocarei 100 gramas de sorvetes numa casquinha pequena, 140 gramas em uma casquinha média e 180 gramas em uma casquinha grande. Obviamente, meio quilo e quilo serão 500 gramas em 1.000 gramas. Ok? Agora passamos ao preço na nossa casquinha pequena, ou seja, a quanto? 100 gramas de sorvete essa casquinha pequena venderemos a que preço ao nosso cliente? Isso, temos que evaluar esse preço baseado no quê? Como se faz o preço da casquinha? Primeiramente, concorrência, temos que ver ao nosso redor nossa concorrência. Concorrência, repito, que não pode ser uma sorveteria ou pelo menos se decido de fazer uma sorveteria possa te tomar uma sorveteria. Mas se estou fazendo uma gelateria e não posso pegar como concorrente uma sorveteria que está vendendo uma bola a R$5,00. Ok? Eu colocarei aqui R$10,00 o preço da casquinha pequena, colocarei R$13,00 na casquinha média e colocarei R$17,00, R$18,00 a casquinha grande. Podemos, não? Repito, é uma simulação. Ok? Depois, meio quilo, ou seja, chega o cliente e me pede um isopor de meio quilo. A quanto vou vender esse isopor? Suponemos, R$40,00. O quilo vou vender a R$75,00. Ok? Como podem ver, ele já calcula qual será o preço médio de venda que não é preço médio de venda por quilo que não é R$75,00. Por quê? Porque aqui, por exemplo, se eu vendo 100 gramas a R$10,00, estou vendendo a R$100,00 o quilo. Se vendo 140 gramas a R$3,00, estou vendendo quase a R$100,00 o quilo, será R$90,00 e algo. Aqui estou vendendo a R$100,00 o quilo. E baseado em quanta casquinha média pequena e grande eu vendo, o meu preço médio de venda aumenta. Não estou vendendo a R$75,00. R$75,00 estou vendendo um quilo de sorvete. E aí, são R$75,00. Mas, nas casquinhas, eu estou vendendo mais alto. Por isso, esse preço médio de venda por quilo é mais alto, é R$85,00 e não é R$75,00. Agora, dias de trabalho, o que quero dizer? Vou abrir a minha loja todo o ano, aqui coloco R$365,00. Não, um mês por ano vou fechar. Beleza. Então, tirem 30 dias, vira R$335,00. Não, vou fechar só 10 dias por ano. Eu colocarei aqui R$350,00 de trabalho. Calculando 15 dias, calculando 15 dias de, como dizer, 15 dias de férias. Ok? 41 tickets por dia, a um ticket médio de 18 e 23, a gente terá um fatturado diário de R$751,00. R$751,00. com um fatturado previsto de R$262,00. R$9,00. 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 Por exemplo, cappuccino. Vou colocar água. Na sorveteria é sempre bem vende água. Vou colocar monoporções. que querem dizer monoporções por exemplo o brownie com sorvete ou brownie com doce de leite banana ou um petit gâteau com sorvete ok e depois vou colocar que era vamos ver os crepes que a gente já falado de fazer crepes podemos colocar mais mais produtos aqui dentro agora em um ano quantos cafés venderemos eu vou calcular dois cafés por dia ou seja 700 cafés cappuccino quantos cappuccino vou colocar um por dia 350 por ano água também 700 mas seguramente são mais mas repito fazemos uma análise um pouco mais é uma previsão um pouco mais realística monoporções ou seja pedi gâteau repito brownie se fazemos facia de tortas quanto vou vender por ano vou colocar também 350 crepes também vou calcular uma por dia aliás no vou colocar 200 crepes por ano ok agora preço de venda a quanto se vende um café cinco reais beleza cinco reais cappuccino oito reais por exemplo água vou colocar quatro reais pode ser mais pode ser menos repito isso dependerá de vocês é da zona onde vocês abrem monoporção aqui disse oh mas eu vendo o brownie com sorvete sem sorvete daquele jeito coloco 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 um preço médio eu vou colocar aqui dentro como preço médio 13 reais e crepes também é a mesma coisa porque terá um crepe simples com nutella se nutella com banana com sorvete quatro quilo quatro vou colocar um preço médio de 15 reais como podem ver aumentou meu fatturado obviamente aumentaram também o gasto e pela previsão que estou fazendo agora nesse momento como podem ver meu minha loja ao final do ano terá uma perda de 71 mil reais ok então eu vou fazendo que vou ajustando esses números vou ajustando mais que nada essa porcentagem vou colocar aqui 20 precisamos de um pouco mais vamos lá 21 até chegar eu quero chegar no ponto zero gente 23 é demais 22 da 21,5 vamos ver mais ou menos 21,7 por aí é 224 reais a mais mas podemos dizer que isso será nosso ponto zero então como podem ver criando colocando todos esses números que mudarão por exemplo gente se invés de dizer ah no cascinha pequena vende 11 é como podem ver aqui aumenta no nosso fatturado aumenta tudo ah essa vende a 14 beleza aumenta a 99 diminui vai no vermelho a essa vou vender a 12 desce desse ainda mais ok então isso dependerá de digamos era 13 aqui dependerá de todos esses números que a gente irá colocando então temos que ter já uma ideia é uma ideia é mais que uma ideia já a certeza de de quanto vamos a cobrar no nosso sorvete nas cascinhas pequenas nas médias no quilo no meio quilo porque porque dependendo dos números que colocaremos aqui dentro nosso faturamento muda nosso sgasto muda e automaticamente mudará nosso breakeven point ok agora uma vez que eu tenho inserido todos esses parâmetros como podem ver ele me fala que fazendo 60 tíquetes diários de 19 reais a tíquet tíquet médio de 19 reais e fazendo um faturado 350 dias por ano de 1134 eu torno o ponto zero ponto zero que quer dizer que paguei tudo tem um salário de 5 mil reais paguei os meus impostos paguei o amortamento da minha sorveteria ou seja 121 mil reais voltaram no banco calculando que não será lucro pelo menos até que não tenham passado 25 meses ok não se não poderemos calcular ele como se fosse lucro porque é um dinheiro que está voltando daí a 25 meses e subirá lucro na verdade mas antes temos que esse dinheiro não tem que voltando o nosso bolso então baseado nesse calculo repito temos que fazer um faturado diário de 1134 reais por 350 dias de trabalho agora como falei no começo ah então minha sorveteria irá dessa forma funcionará assim no não podemos saber como funcionará sua sorveteria o que temos que ter bem claro é esses valores para que para quando a gente abrirá saber exatamente nós estamos funcionando bem porque a gente já sabe que para cobrir todos os seus gastos temos que fazer esse faturado agora fazemos uma suposição abrimos em dezembro alta 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 temporada é dezembro é janeiro e abrindo em alta temporada meus meus faturados são de mil no faturado médio por dia 1134 reais gente isso será encorajado ou não é não porque porque se em alta temporada eu faço o que deveria fazer como meio ano imagina na baixa então a meio ano a no se eu faço mil e cent reais durante alta temporada quer dizer que na baixa faço quinientos cinquenta seiscentos setecentos e isso baixará esse número aqui e se mil cento e trinta e quatro será baixado isso que quer dizer que provavelmente minha conta no aqui irá no vermelho então eu faço o que no começo não estou faturando o que está previsto aqui beleza já vou correr atrás promoções publicidade gastarei um pouco mais tudo bem mas tenho que aumentar o meu faturado diário ok lembrando que 60 ticket por dia podem parecer muito mas na verdade não são nada estamos falando de pouca coisa ademais esses 60 ticket podem ser mais ou menos por dia porque o importante para as a gente fazer esse faturado e aqui por exemplo se o ticket médio a planilha obviamente calcula um ticket médio mas se o meu ticket médio não é de dezenove reais mas é de vinticinco ou de trenta eu preciso de menos ticket para chegar no mil e cento e trinta e quatro isso dependerá depois de nosso digamos de como irá nossa 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 loja qual será nosso ticket médio é claro que se eu faço 60 ticket por dia com um ticket médio de 25 reais é muito melhor isso no ok então repito essa parte da planilha servirá para fazer uma previsão pra digamos entender mais ou menos de como terá que ir nossa loja e esta é uma forma de fazer um business plan ok porque porque repito quando fazemos um business plan é um plano de negócio nós temos que preparar o mais possível a imprevistos no ao que pode acontecer o que não pode acontecer e reagir logo não não podemos dizer ah bom é janeiro minha loja está faturando 900 reais por dia semana vamos ver o que acontece e não gente porque porque não podemos esperar sempre no que as pessoas entrem porque não sei porque somos bonitos não temos que correr atrás é uma empresa abrir uma empresa é isso gente correr atrás do nosso negócio é acordar pela manhã e já pensar hoje vou fazer essa promoção vou chamar fulano vão fazer uma foto vão colocar no facebook se lá vou criar um evento é são todas as coisas importantes que depois ao largo do ano no nos dará nos darán no una digamos um retorno é como podem ver a gente a gente calcula seja uma publicidade uma publicidade fixa que são 12 mil reais mas também calculamos uma publicidade variável que irá em função dessas promoções que teremos que fazer porque porque ninguém entrará na nossa loja porque somos bonitos ok então lembre-se não quando temos que fazer nosso plano de negócio isso serão nos passos digamos fazendo um resumo rápido primeiro passo criar nosso mix comercial lista de equipamentos que precisaremos para criar esses produtos quantidade de equipamentos preço de cada um depois obras equipamento bom já está calculado acessórios mobiliário decoração estoque de partida ar condicionado etc etc e depois cálculos não de todos os bens materiais e imateriais não depois agui por último fazer uma avaliação de custos anuais para saber como nossa loja terá que funcionar para digamos pelo menos é não sair nem ganhando nem perdendo é claro que se esse faturado diário é mais alto aí automaticamente começaremos a ter um lucro ok então agradeço todos vocês por ter participado nessa esse vídeo essa aula dessa vez não pudimos fazer essa aula ao vivo porque estou viajando então a gente preferiu fazer lá digamos gravada mas agradeço igualmente todos vocês sigam a gente no nosso canal de youtube compartilhe nossos vídeos com seus amigos com todo mundo para a gente ir crescendo no nosso canal sigam a gente nas redes sociais facebook instagram e nos vemos na próxima vídeo aula abraço a todo mundo tchau e aí